Bom dia Se o Domingão não começar assim Alguma coisa está muito errada Contemplação Meditação Jejuar Orar Agir E esperar Só começar a falar Algum condenado aí embaixo Liga A serra, né Vou falar assim mesmo Jejuar, orar Agir e esperar Algo esquecido Abandonado Na modernidade As pessoas hoje Elas estão acostumadas Elas estão Indo atrás De formações De formações Faculdades Diplomas E coisas que o valham Não que essas coisas não tenham sua importância no sistema Mas nós existencialmente não valem nada Nada Lixo Poeira Poeira Poeira, pó Papel que se joga dentro de uma lareira Para queimar Realidade Perdemos Perdemos o hábito De jejuar De jejuar Orar Agir E esperar Falar a verdade Para vocês São as únicas coisas Que eu faço Questão De saber Na minha vida O jejum O jejum Ele é o descortinar Dessa Desse Enfaixamento Que está Diante dos nossos olhos E do nosso espírito Jejuar É se colocar Num status Uma condição Numa potencialidade Em que você consegue Discernir Mais profundamente A vida As coisas Aquilo que você busca compreender O jejum Ele aprimora O seu entendimento Das coisas Orar Até os Descrentes Os agnósticos Os ateus Deveriam orar Orar É afirmar Algo que se deseja Que se espera Que Almeja E Tais questões É de interesse Tanto do crente Quanto do descrente Orar É se comunicar É afirmar É atrair A oração A oração Para os crentes É Se achegar Se aproximar Se Imiscuir Com Deus Se misturar Se fazer um Com este Atraindo E Fazendo com que As coisas Que almeja Sejam Ocorram Nesta comunhão A oração É O Religar Ao divino Se religar Ao divino É a comunhão Com o divino Pondo isso Você terá Preparado O terreno Metafisicamente falando O terreno Estará pronto Estará Arquitetado É a hora de agir Quando se jejua E se ora Anteriormente A ação Normalmente Esta ação Ela se consolida Exitosamente Ela há de se consolidar Verdadeiramente Se tornar real Se torna verdadeira Se consolida Normalmente É assim Independente O que vai Se fazer Depois de Jejuar Depois de Orar Depois de Agir É onde Muita gente Cai É onde Muita gente Falha O ato De esperar O ato De ter paciência O ato De Aguentar as pontas Para ver Essa semente Que foi plantada Muito bem plantada Muito bem tratada Muito bem regada Florescer Se desenvolver Você tendo Esse quarteto Fantástico Muito bem claro Na sua vida Muito bem Disseminado Em ti mesmo Você conseguir Colocar isso Em prática Ter O entendimento Verdadeiro Do poder Desses Desses Quatro Elementos A sua vida Nunca mais Será a mesma Nunca Mais Será A mesma Independente Do que se deseja Fazer Pessoas Que saibam Fazer algo Que tem um Ofício Que tem uma Formação Isso você acha A torto e a direito Por aí Agora Pessoas Que saibam Pensar De forma Espiritualizada O que é Esse pensamento Esse pensamento Disseminado Nesses quatro Elementos Que eu acabei De dizer Pensar Pensar Nesses quatro Contextos O contexto Do jejum Da oração Do agir E Do esperar Muita gente Muita gente faz Isso Muita gente faz Alguns Desses elementos De forma Inconsciente E Passa longe De ser Eficiente Fazendo isso De forma Inconsciente A consciência Desses quatro Elementos Trabalhando De forma Em uníssono Uma A sinergia Entre esses quatro Elementos O resultado É Explosivo Nuclear Principalmente Quando se faz Isso de forma Consciente Para o que você Quiser Nessa vida Muitas pessoas Se é dinheiro Se é transcendência Que seja Na questão De dinheiro Tem muita gente Que sabe empreender Nessa vida Que tem visão Que tem Força de vontade De se matar De se Se virar Para fazer Aquilo que deseja Acontecer Quando essa pessoa Se une A alguém Que sabe Realmente pensar Pensar Nesses termos Pensar De forma Virtuosa Enxergar Aquilo que Ninguém enxerga Ambos Crescem Financeiramente Ambos Se desenvolvem Ambos O céu É o limite Mas eu nem falo Nesse contexto Na questão Empreendedora Falo na questão Da vida Você Colocando isso Em prática Independente Do que você Vai fazer As coisas Dão certo Entende? Não esqueça Isso jamais Não esqueça Esse quarteto Fantástico Para qualquer coisa Que você for fazer Na sua vida Jejui Ore Porque o jejum E a oração Vai fazer com que você Esteja preparado Profundamente preparado Para o que der e vier Para o que se desejar Fazer Quando essa preparação Acontecer Você aja Haja Sem olhar para trás Sem ver a quem Não tenha Não tenha Vergonha Não tenha medo Não tenha Aquela necessidade De estar pronto Você está pronto Você jejuou E você orou Não é nada Que te Que falte Se você tem O desejo De fazer algo Você tem conhecimento Sobre aquela coisa Você jejuou Ou você está pronto Comece Do jeito que você estiver E vá Parando as arestas Conforme o tempo passa Conforme a caminhada Dessa atividade E esperar Após concluído a atividade Após realizado Aquilo que deveria ser feito Ter a paciência De Esperar Os resultados Florescerem Se consolidarem Isso é uma regra Uma fórmula Máxima Para a existência Serve Para qualquer coisa Que vá se fazer Nessa existência E talvez Nas existências Que Estão no Por vir Amigos Peço que vocês Sigam Aqui na descrição O canal no Telegram Lá Posto Redpills Que eu não posto Em lugar nenhum Porque lá É a minha família Então é importante Que vocês se inscrevam Aqui no link Embaixo E também O Youtube Não entrega para vocês Todo o material Que eu disponibilizo aqui Não entrega para todos vocês Então é importantíssima A inscrição de vocês No canal No Telegram Para mais Redpills Sigam lá no Instagram Arroba TheViking Underline Oficial Arroba TheViking Underline Oficial Redpills Complementares Ao canal Para você que gosta De meu conteúdo Gosta que ele permaneça Gratuito Atingindo E chegando A todos As pessoas Que necessitam De estes saberes Esquecida Esquecida Nessa modernidade Líquida Mas é isso Companheiros Companheiras Stay Líquida Forró �